E os áudios cantam nosso amor E os áudios cantam nosso amor E os áudios cantam nosso amor Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Principalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra serrinha Vamos dividir uma casinha